do nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sim sou Célio Cacheta e hoje eu vim falar pra vocês mais uma fake news inventada aqui, né, o pessoal é muito criativo. Qual é? Eles estão falando que o eleitor que não tiver a biometria cadastrada até o dia 4 de maio não poderá votar nas eleições. Fake, galera, por quê? Na eleição de 2020, todos os eleitores que não tinham biometria votaram normalmente e na eleição de 2022 não vai ser diferente. Todos que não tiverem biometria cadastrada vão votar normalmente, mesmo porque o TSE, por questões sanitárias, suspendeu, atenção, suspendeu a coleta biométrica, tá, por questões de risco de transmissão da Covid, certo? Então, isso aqui é mais uma fake news inventada. Outra fake news é falando que se tiver acima de 50% da abstenção não vai anular a eleição, não existe isso, tá? O que anula a eleição é 50% dos votos anulados judicialmente, não votos nulos ou abstenções, tá? Cada dia eles se tornam mais criativos. A única coisa que é verdade na notícia é que dia 4 de maio é o último dia pro eleitor regularizar, transferir ou fazer o seu primeiro título. Então, se seu título tá regular, independentemente de biometria ou não cadastrada, você vai sim poder votar normalmente, ok? Vamos combater as fake news que já começaram cedo. Um abraço.